Música Através do profeta, declarou Deus E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias E profetizarão Hoje se cumpre esta palavra Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus Se manifesta em toda parte O Espírito Santo levanta um povo para Deus Preparando para os dias do fim Através deste operado Espírito Vidas são transformadas O Evangelho é vivido O Senhor é louvado E a igreja é restaurada Ó Espírito Santo Vem operar mais neste mundo Levando vidas a conhecer Cristo Levando vidas a viver em Cristo Prepara um povo que lhe seja fiel E testemunhe seu nome com poder O Espírito Santo Conduz o povo do Senhor Ao mais completo louvor A mais longa adoração E em Espírito e em verdade Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo De Deus O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. 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 Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar. O meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. É mais uma noite, estamos aqui com você pela Rádio Treino de São Paulo, 740, abordando o assunto depressão, a doença do século. Depressão. Senhoras e senhores, é uma realidade dramática que nós estamos vivendo neste mundo interessante. E eu encerrei o programa anterior abordando o quanto eu era depressivo. E quero te dizer uma coisa interessante. Na morte do Calbi Peixoto, eu comecei a lembrar, a lembrar tudo que eu vivi naquela época. Só de lembrar, eu comecei a lembrar, eu comecei a entrar em depressão. E no final do dia, eu tive que orar. Orar e dizer, eu já saí desta vida. Eu não volto nunca mais para ela. Hoje eu tenho o Consolador. Eu não quero mais lembrar daquilo que me levava à sarjeta das minhas emoções. E orei ao meu Consolador. E ele me consolou. E consolado eu fiquei. E consolado eu estou. Mas não posso negar que um dia eu fui um homem depressivo. A depressão hoje atinge 400 milhões de pessoas. Na verdade, hoje 400 milhões de pessoas é muito pouco. 400 milhões de pessoas é muito pouco em depressão. O mundo está em depressão, meu amigo. É que as pessoas não estão distinguindo a depressão. As pessoas imaginam que depressivos são apenas aqueles que já estão no estado de descontrole das suas ações. Depressivos. As pessoas imaginam que depressivos são aqueles que estão no remédio. Procurando um analista, um psicanalista, um psicólogo. Depressivo é toda pessoa que já não consegue mais controlar os seus sentimentos. Não consegue mais controlar as suas ações sentimentais e intelectuais. Vai sendo criado no nosso país um estilo musical que as pessoas não sabem. É um estilo musical depressivo. Antigamente, a música sertaneja, senhoras e senhores. A música sertaneja era a música de raiz. Que falava dos pássaros. Que falava das plantações. Que falava de gado. Que falava de poesia. Que falava de histórias. Da vida humana. Né? Por exemplo. Era uma reflexão. Das coisas. É... Que nós vivíamos na roça. Por exemplo. Eu cantei muito essa canção aqui. Música sertaneja de raiz. Lá vai bem longe este tempo. Bem sei. Tão longe que até penso que eu sonhei. Que lindo quando a gente ouvia. Distante o som daquele triste. Berrante um boiadeiro a cantar. E eu ficava ali na beira da estrada. Vendo caminhar a boiada. Até o último boi passar. Ali passava boi, passava boiada. Tinha uma palmeira na beira da estrada. Onde foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada. Tinha uma palmeira na beira da estrada. Onde foi cravado muito coração. Lá, 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 lá Mas sempre foi assim e sempre será O novo vem e o velho tem que passar O progresso cobriu a poeira da estrada Em este tudo que hoje é o meu nada Eu tenho que agatar e chorar Mas mesmo vendo gente carros passando Meus olhos estão enxergando uma boiada passar Ali passava a noite, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava a boia e passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração A grande realidade, meu querido, dessa canção O autor dessa canção, por exemplo, nós cantamos juntos Uma boate chamada Terceiro Whisky Em São Paulo, na rua Treze Maio Ali na esquina com a Treze Maio em São Paulo Era um homem precioso E as poesias Eram poesias que se lembravam As coisas do campo E se mostrava as realidades do campo Hoje a música sertaneja Me perdoe, os adeptos É uma música depressiva Então, as pessoas estão depressivas Por causa das canções depressivas E quanto mais elas entram em depressão Mais elas bebem Mais elas fumam Mais elas usam droga Perdem o equilíbrio totalmente Em nome da depressão Que eles não dizem que é Hoje o nome é sofrência Sofrência Você sabe o que é sofrência, meu querido? Sofrência é depressão Sofrência é frustração Sofrência é desilusão, fracasso, desengano Sofrência é decepção de quem ficou na saudade Cabisbaixo, em declínio A pessoa bebe para esquecer os problemas Da depressão A sofrência é um sentimento de carência De sofridão De calvário, de melancolia É um estado depressivo De dor, dor de corno Dor pelo abandono Da mulher amada É um procedimento de tédio Causado pela voz Isso é depressão Só que isso não faz parte Das pesquisas Que estão sobre o mundo Que o mundo tem 350 milhões A 450 milhões depressivas Eu posso afirmar para você Que o mundo hoje é depressivo O mundo vive em depressão Olha a depressão econômica Que está sobre o nosso país A depressão política A depressão moral A decadência da honra A decadência da família Tudo isso traz depressão A ausência total do verdadeiro amor Gera depressão Então o homem está trazendo para si mesmo A ruína, a miséria, a desgraça Por causa desta sofrência Por causa da dor do cotovelo O homem mata Você sabe por que está vendo Esse grande índice De homem matando mulheres E mulheres matando homens Por causa da paixão É depressão A depressão é o estado moral Do homem abatido pelos sentimentos Eu entrei muitas vezes em depressão Quando eu cantava Muitas e muitas vezes Muitas e muitas vezes A minha depressão A minha melancolia Era muito grande Então eu fumava muito Eu bebia muito E eu cantava muito Como eu já disse Contando uma parte da minha história Eu só era feliz Quando eu estava Tocando e cantando E tinha uma plateia Para me aplaudir Quando eu saia dali Era tristeza Profunda tristeza Vontade inclusive de suicídio Havia um mal que me dominava E sabe o que acontece? Como tudo nesta vida As pessoas precisam de um álibi Para justificar As suas dores As suas enfermidades Tudo na vida Se precisa de um álibi Para justificar O temperamento O comportamento O abatimento E precisa-se Senhoras e senhores De um álibi Que possa demonstrar A ruína e a desgraça Do ser humano Então acharam um nome E acharam um nome Extremamente importante Chamado depressão E é um álibi tremendo A depressão É a desculpa Que o homem tem Para as suas tristezas Para a sua melancolia Para o seu declínio Para os seus desafetos Para os seus ciúmes O homem por exemplo Ele entra em estado De maquiavel Ele para para pensar O mal que vai fazer As pessoas acham Que a depressão não é Ele está maquinando o mal E ninguém sabe A palavra de Deus Fala no livro De provérbios Capítulo 18 Verso 1 Que aquele que se exola Busca os seus próprios Interesses E se insurge Contra a verdadeira Sabedoria Muitas vezes Você quer ajudar Uma pessoa depressiva Ela te maltrata Ela te humilha Ela te rejeita E você Por não ter entendimento Também diz Ah Que se dane O marido Perde o amor Pela esposa Não aguenta mais A esposa A esposa Não aguenta mais O marido As vezes A mulher Dá a luz A uma criança E já rejeita De imediato E não sabe Os motivos Mas acontece Que tudo isso É apenas um homem Álibi É uma desculpa É uma alegação Uma justificação Pessoal É um meio De defesa Para as ações São pretextos Isto é Razão Inventada Que se alega Para ocultar O verdadeiro motivo Pelo qual Se faz Ou deixa De fazer Uma coisa Seja ela Verdadeira Ou escusa Então Como eu te disse Hoje a humanidade Busca depressão Os jovens São os mais Depressivos Nesses últimos tempos Porque eles Buscam Porque eles buscam Na melodia Eles buscam No sexo Eles buscam Nas drogas Preencher o vazio De suas almas E trazem Para si A depressão E não tem Mais controle Das suas ações Então eu quero Convidar você A meditar A pensar Você sabia Que o facebook Por exemplo É a causa A causa Da grande depressão Que é apontada Pelas pesquisas Nesses últimos tempos E como eu disse No início do programa Essa semana Que a inveja É uma grande Causa De depressão As pesquisas Desses últimos dias Mostram isso Cientistas Da universidade De Missouri Nos Estados Unidos Resolveram Investigar Como o facebook Pode afetar A saúde mental Das pessoas E descobriram Que os milhares De Curtidas E compartilhamentos Os likes Isto é As curtidas Podem levar A sintomas De depressão Por conta Da inveja Que desperta Nos usuários Você sabia disso? Não Os pesquisadores Descobriram Que postagens Por exemplo Sobre férias E férias Inclusive Escaras Casas Novas Carros Carrões Ou relacionamentos Felizes Podem Evocar Sentimentos De inveja E desencadear Violentas Comparações Você sabia disso? Como eu mostrei No programa anterior É a inveja O primeiro Sentimento De depressão Apresentado Na história Bíblica É só lembrar De Caim E Abel A porta Aberta Para a depressão Começa Com a inveja Você coloca Tudo da sua vida Lá Um amigo Num estado Mais inferior Vamos falar assim Num estado Mais Simples De vida Ele olha Tudo o que você Faz Que ele não pode Fazer Ele olha Tudo o que você Tem Que ele não Pode ter Ele olha Tudo o que você Alcança Por onde você Anda O que você Faz Com quem Faz Que ele não Pode Ele já Entra em depressão Entra dentro dele Um estado De tristeza Profunda Melancolia Inveja Ele vê Que você Está bem E ele não Pode estar bem E isto Meu querido O evangelho De Jesus Cristo Ele revela O que pode ser Causado Numa pessoa Nesse estado E o que está Operando Dentro da pessoa Dentro da pessoa Nesse estado De profunda E amarga Inveja Passa a vir Dentro dela Sentimentos Facciosos De um coração Que às vezes Era bom Entordou-se Perverso Por causa Da inveja A inveja Produz a morte A inveja Produz a fofoca Produz a mentira A inveja Produz o sentimento De destruição Por essas razões Por essas razões As pessoas Mentem Umas contra as outras Porque elas Entraram em depressão Em vez de ouvir Um consolador Elas passam A ouvir Um destruidor Elas em vez De sábias Tornam-se loucas Em vez De espirituais Elas se tornam Terrenas e animais E como diz a palavra Essa não é a sabedoria Que vem do alto Mas é terrena Animal E diabólica O jornal O Estado de São Paulo Decretou Nas notícias Mais recentes Que houve Um crescimento De 705% Das mortes Por depressão Você imagina O que é isso? 705% De mortes Por depressão São 7 Vezes 100% Esse crescimento E isso Vai acontecendo A cada dia E eu lamento Dizer pra você Que não haverá cura Para a depressão Sabe por quê? A cura da depressão Meu amigo Minha amiga Está no consolador Mas as pessoas Não querem O consolador Elas não querem O consolador Eu vou orar Um pouquinho Com você hoje E vou te explicar No próximo programa Quem é o consolador As pessoas Não querem As pessoas Querem Bom Eu explico depois Eu vou orar Com você Se você crer Se você não crer Está ouvindo o programa Preste apenas atenção Se você concordar Você pode orar junto Se você não quiser Não precisa orar Mas eu Eu pratico a palavra Assim Porque está escrito Que a graça de Deus Se é manifestada Trazendo a salvação A todos os homens Ensinando-nos Que renunciando As concupiscências mundanas Concupiscências Desejos Carnais Sexuais Que causam Grande depressão Renunciando As concupiscências mundanas Vivamos Neste presente século Sóbria Justa E piamente Então Eu peço Ao consolador Neste momento Consolador Soberano Que vem Da parte De Deus Pai Por nosso Senhor Jesus Cristo O Verbo Vivo Eu te peço Em nome de Jesus Me ajuda A cada momento A mim E a todos Que estão me ouvindo Que juntos Possamos renunciar O espírito Da depressão O espírito Da melancolia Eu renuncio Eu renuncio Neste momento O espírito Do abatimento Do aniquilamento Eu renuncio Em nome de Jesus O espírito Do declínio Do desânimo Do esmorecimento Eu renuncio Eu renuncio As opressões Espirituais Da minha vida Da vida Daqueles que me ouvem Neste momento Eu renuncio O espírito Da morte O espírito Do suicídio O espírito Da ira O espírito Da cólera Da tristeza Eu renuncio O espírito Da amargura E das raízes De amargura Da falta Do perdão Que gera Depressão Renuncio Neste momento Da minha vida E da vida Daqueles que estão Nos ouvindo Senhor Todo o espírito Contrário A alegria E o consolo Que vem de ti Pelo Espírito Santo Em nome de Jesus Que haja alegria E o despertar Da alegria No coração De cada pessoa Que me ouve Neste momento Porque no próximo Programa Nós vamos falar Do espírito Consolador Quem é ele E o que ele Pode fazer Por cada depressivo Então se você Meu amigo Minha amiga É um depressivo Ou conhece Alguém Que está na depressão E quer ajudar Esse alguém Existe um Consolador Não é remédio Não é droga E não precisa Se pagar Nada Basta você Entender Quem ele é E passar A chamar Por ele Você não Somente vai ficar Livre da depressão Como vai se livrar Do espírito Da loucura Do suicídio Do matricídio Do parricídio E dos homicídios Espírito Espírito consolador Possui Nossas mentes Nossas almas Nosso corpo Nosso espírito E os nossos pensamentos Governam Nosso pensar Sentir Agir E falar Em nome Do Senhor Do Senhor Jesus Um abraço Para você Estaremos de volta De segunda A sábado Às 21 horas Você pode Nos acessar Na TV Verbo No Youtube E no Facebook Também no site TVverbo.com Para entrar Em contato Conosco 0 operadora 11 3641 1020 0 operadora 11 3641 1020 Até o próximo Programa Se Deus assim O permitir Traduzindo o verbo O outro lado Da moeda Um grande abraço Para você E até lá Não esqueça Você é a pessoa Mais importante Deste mundo Para Deus E Ele quer dar A você Um consolador Deste mundo Um amor Deste mundo Obrigado.